Pessoal, boa noite. Obrigado pela presença. Eu já sei que é final do dia para todo mundo. Está todo mundo cansado. Eu, pelo menos, estou muito cansado. Eu estou daqui desde as duas horas. Eu levei esse tempo para chegar até aqui, porque tem muita coisa interessante. Pode virar para a primeira página. Ótimo. Ok. Para quem não me conhece, eu me chamo Manuel Belém. Eu sou físico. Fiz uma especialização em administração e marketing e sou conselheiro. Mas, como eu sempre digo, não interessa o que eu fiz, mas o que eu quero fazer, principalmente pela educação. A ideia nossa aqui é conversar, não é fazer uma palestra. Esse é o motivo pelo qual vocês tinham um slide para fazer perguntas. A gente tem o microfone aqui para quem quiser fazer as perguntas. A minha apresentação é muito curta em função disso. Eu estou mais interessado em saber o que vocês pensam a respeito disso, o que vocês esperam de uma metodologia STEM e qual é a fantasia que vocês têm sobre essa metodologia. Bom, fundamentalmente, STEM é uma metodologia ativa. O que significa isso? Significa que a gente está interessado em que o aluno participe efetivamente. As pessoas estão acostumadas a trabalhar o processo de aprendizagem de uma maneira muito equivocada, muito ruim e que não serve para os dias atuais. Aprender não significa você ler uma página de um livro no dia anterior e fazer uma prova no dia posterior. Isso mede muito mais memória do que qualquer outra coisa. O processo de aprendizado está ligado com outras coisas, está ligado com colaboração. Conhecimento não é algo que você constrói de maneira individual. Não existe essa possibilidade dentro desse contexto social. Conhecimento você constrói de maneira colaborativa. É muito mais importante hoje você trabalhar os aspectos socioemocionais do aluno. Por quê? Porque o mundo precisa muito mais de quem tem atitude e desenvoltura do que efetivamente o conhecimento específico. Porque conhecimento específico, todo mundo sabe onde a gente vai buscar. E é muito fácil. E uma vez motivado o aluno, isso é muito simples de ser feito hoje em dia. Não é um trabalho de elite. Então a gente está buscando incentivar autonomia, criatividade, protagonismo. Isso é fundamental. Isso não significa que todos ao mesmo tempo serão protagonistas. Mas você entender o momento de ser o ator principal e o momento de ser o ator secundário. Bom, o que é STEM? STEM, na verdade, começou com uma preocupação que existia dentro do mercado americano e que não tinha mais muita gente interessada na área de ciências exatas. E como o sonho americano, depois de ir à lua, era ir para Marte, eles começaram a ficar preocupados com as indústrias também que necessitavam dessas características e dessas áreas do conhecimento. E acabaram desenvolvendo uma metodologia cujo objetivo era estimular o aprendizado de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Bom, esse programa deu tão certo que logo chamou a atenção do pessoal da área de artes. Então, eles acabaram embutindo o aprendizado de artes. E com isso, o programa ganhou um espectro muito mais completo e muito mais pleno. Uau! Ok. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente fala de STEM, Eu comecei a fazer isso aqui no Brasil há mais ou menos seis anos atrás. Eu sou uma vítima do ensino tradicional. Eu trabalhei durante muito tempo com planejamento estratégico e desenvolvimento de negócios com uso intensivo de tecnologia. E eu fui a um congresso na área aeroespacial. E foi o primeiro momento que eu tive contato com essa metodologia. Eu fiquei apaixonado e quis trazer para o Brasil. E mais na frente vocês vão ver um histórico disso. Mas aqui no Brasil, ainda é muito estranho quando a gente fala nisso. Porque é uma metodologia que remove o professor da sua área de conforto, como detentor do conhecimento. E por incrível que pareça, remove o aluno da condição de conforto dele. Quer dizer, participar ativamente, se conhecer, saber quais são os seus pontos fortes. Ter que se juntar com aquele que não é o seu amigo das brincadeiras. Mas você vai ter que se juntar com aquele que sabe tocar violão. Porque ele vai fazer uma trilha sonora para o seu vídeo de crowdfunding. Isso também é muito difícil para o aluno. Para vocês terem uma ideia de que a gente está andando no caminho mais ou menos certo, aqui tem um levantamento, acho que é de dois anos ou um ano atrás, dos países que têm foco muito intensivo nessa área de STEM. Dá para perceber que China, Índia e Estados Unidos, pelo menos, não estão no caminho errado. E assim, aqui tem um pouquinho de história, como nasceu isso, foi na Fundação de Ciência nos Estados Unidos, como já contei para vocês, e a finalidade era muito mais de caráter técnico do que desse caráter mais amplo que a gente tem hoje em dia. Bom, parece besteira falar isso, mas é preciso frisar o que não é, não é. Então é o seguinte, tudo que tiver uma aula expositiva envolvida, não é metodologia STEM. Tudo que for montagem, quebra-cabeça, não é metodologia STEM. Tudo que tiver prova, horário, tiver um professor transmitindo conhecimento, não tem nada a ver com STEM. Tudo que tiver lição de casa, tarefa, não tem nada a ver com STEM. Essas coisas aqui são substituídas por um encontro em que o professor que estiver participando disso com os alunos, ele é um mero participante, não vai sentar na mesa do professor, ele vai sentar junto com os alunos. Você não tem tarefa de casa, o aluno vai ficar desesperado para fazer algo que é propriedade dele. Ele vai ter interesse em fazer no sábado e no domingo, não vai precisar ninguém cobrar nada. Porque se você não conseguir esse resultado, gente, é muito importante isso, embora pareça básico. Você está único e exclusivamente repetindo mais do modelo que está sendo rejeitado. Não adianta você pegar algo ineficiente e aumentar o tempo de exposição, porque realmente você vai ter uma melhora, mas você não vai ter uma eficácia nunca. Então, tudo que tiver qualquer um desses conceitos envolvidos, não passa nem perto de STEM. O que as pessoas, às vezes, falam e gostam da sigla e tentam fazer nas escolas, estão ainda com cacuetes do ensino tradicional. Então, é muito importante que quem esteja, que quem queira fazer isso, tenha uma postura diferente, absolutamente diferente. Por quê? Porque o que nos interessa, de forma nenhuma, nós estamos descartando conhecimento que é oriundo da escola tradicional. Esse conhecimento serve, inclusive, como bagagem, como ponto de apoio. O que nos interessa? É o sujeito ter atitude. É o sujeito ter desenvoltura. O que significa ter atitude? Atitude não é ficar esperando e dizendo o que o governo vai fazer. Essa pergunta é fácil. Nós, nós, eu estou dizendo da minha geração, fizemos durante anos e vocês veem o caos que está esse país. Então, não é essa a pergunta que tem que ser feita. Você tem que ter atitude. Se você, se o governo não dá isso, não interessa. Isso é o problema do governo. Você vai atrás, você constrói. Você trabalha com criatividade. É uma desenvoltura dentro da possibilidade de ter atitude. Atitude não é ser rebelde. Atitude é você, perante uma determinada situação, ser capaz de caminhar adiante. E com desenvoltura, com criatividade. E quando eu falo em construir conhecimento coletivamente, é que, desafortunadamente, a própria meritocracia da escola induz as pessoas a quererem desempenhar mais do que a outra. Isso é muito ruim para qualquer trabalho de caráter coletivo. Porque, no caráter coletivo, você tem que juntar as potencialidades de cada um. Outra coisa que é muito importante, e um conceito dentro do Stern, é o empreendedorismo. Que também é confundido com o empresário de sucesso. Empreendedorismo não tem nada a ver com o empresário de sucesso. E, por último, talvez um dos objetivos mais importantes e interessantes para o Brasil, é que esse tipo de metodologia, como ele trabalha uma motivação intensa, ele tem a possibilidade de diminuir a evasão escolar. Essa talvez seja a coisa mais importante desse trabalho nosso, que é, única e exclusivamente, facilitar uma mudança de comportamento. Não é transmitir conhecimento. Está claro para vocês a diferença entre isso e o ensino tradicional? Aqui a gente tem um fluxograma de como a gente faz, geralmente, isso. Isso está, geralmente, na forma de projeto. Então, começa com uma inscrição. É preciso que o aluno se posicione. Esse é o motivo da inscrição. Então, é preciso que o aluno se posicione. A gente faz um workshop, explica para aluno, pai, professor, simpatizante, cachorro, papagaio, todo mundo que quiser estar envolvido no workshop de lançamento do projeto. A gente explica como é que eles devem formar as equipes. É muito importante não formar a equipe com o amigo. Geralmente, isso tem uma espécie de um regulamento. Então, é importante fazer uma leitura compartilhada do regulamento. Por que leitura compartilhada? Porque, senão, a gente vai no modelo antigo, que sempre tem um bobo, que lê tudo e todo mundo fica só na cola dele. Depois, a gente passa para a concepção do projeto em si. Durante o processo de concepção, qual é o nosso trabalho de mentoria? É diferente de um professor que está transferindo conhecimento. O que a gente faz é contraponto com o aluno. Contraponto. Isto é, você trabalha a ideia do aluno de tal forma que ele possa ser capaz de construir algo com os colegas que, às vezes, nem mesmo vocês sabem. Eu vou dar um exemplo aqui. A gente tem um programa do Bloodhound, que é um carro-foguete. É um carro que os alunos montam num bloco de isopor. E esse projeto eu trouxe da Inglaterra. Então, ele tinha lá uns materiais. E, um dia, um aluno lá, de 14 anos, que, aliás, eu sei quando o aluno está no projeto, que eles começam assim, professor Belém, bom dia. Ele vai levantando. Quando ele me chama de Belém e liga no meu telefone, ele está pronto. E um aluno de 14 anos chegou e disse assim, ó, Belém, é impossível fazer esse negócio do jeito que esse material que você pôs para a gente procurar. E gastamos uma semana. Eu não fiz com aquilo, não. Eu fiz, eu perguntei de que maneira ele tinha feito. Ele fez, ele substituiu um eixo lá que a gente precisava por um palito de churrasco imerso num canudo. Gente, ele resolveu duas coisas que nós não fomos capazes de resolver. Então, isso tornou-se o material padrão do negócio. Não sei se está claro para vocês, eu aprendo com os caras. Eu não ensino nada. Isso é construir conhecimento. Então, a gente tem a mentoria. Aí, eles passam para o momento da manufatura. Geralmente, se eles precisam de recursos, eles têm possibilidades de fazer crowdfunding, pedir dinheiro para o pai, tirar dinheiro da mesada. Eles têm que se virar. E o que nos interessa em avaliar não é se eles vão construir um carro foguete, se eles vão construir um carro de Fórmula 1, se eles constroem um carro 4x4, ou se eles acabam construindo um carro elétrico, que é o programa mais recente nosso. Não é isso que nos interessa. O que nos interessa é saber como eles fazem a gestão desse processo e, fundamentalmente, o que gasta todo o dinheiro de uma empresa hoje em dia. Quem se arrisca a dizer o que é que consome tempo e dinheiro o recurso da empresa? Conflito interno. Então, o que nos interessa é que o aluno chegue aqui, o grupo de alunos chegue aqui, seja capaz de fazer uma apresentação verbal, como se fosse um pitch para investidores, que é o que ele vai fazer na vida real dele. Ele seja capaz de fazer isso, junto com os outros amigos, de maneira cadenciada, uniformizado para se identificar, que ele tenha um plano de negócios, que eles tenham um plano de marketing, que eles tenham presença na web, que eles tenham feito uma documentação para o projeto, que eles tenham sido capazes de fazer um portfólio, porque eles vão apresentar isso para uma banca de juízes, que vai avaliá-los através de um aplicativo. E isso é 85% da pontuação. A especificação técnica lá do carrinho, se andou, se foi rápido, se não foi rápido, isso pouco nos interessa. Imagina o seguinte, um aluno, um grupo de alunos que conseguiu fazer um carro elétrico, que chegou a 100 por hora em 2 segundos, talvez, talvez, não tenha a mesma pontuação de um aluno de Macapá, que não fez o chassi em alumínio, fez em bambu, tem uma boa justificativa para isso, e fez a carroceria em papelão endurecido. Está claro para vocês o que interessa aqui? Bom, aí a gente faz... Eu esqueci de falar o seguinte, bom, tem a fase de teste, que eles têm que se programar, arrumar lugares emprestados. Essa é uma atividade extracurricular. É para o aluno ir lá fora na escola, falar, pedir emprestado, pedir doação, enfim. O Túlio está aí? Túlio? Eu tenho um rapaz que deveria estar aqui, que ele recebeu... Eu vou contar essa historinha rapidinho, acho que eu tenho tempo aí, né? Ele recebeu... Eu vou contar... Ele um dia acordou de manhã, viu que no jornal estava escrito que a cidade estava comprometida por causa de uma anomalia magnética, perguntou para a mãe, para o pai, para o professor, ninguém sabia responder, fez um e-mail, mandou para o SETI, o SETI mandou para a NASA, o cara da NASA perguntou qual era a universidade. E ele respondeu, bom, eu não tenho universidade, eu tenho 14 anos, eu só quero saber como é que eu faço para saber o que o professor fez. Bom, o rapaz da NASA falou assim, bom, se você é um moleque de 14 anos que está com esse interesse, nós vamos doar um radiotelescópio para você. Então, ao invés de ele ter a postura do empresário brasileiro, que já ia dizer, vamos construir uma casinha, vamos pôr um logo NASA, NASA Brasil. Não, não é isso que ele fez. Ele falou, pera um pouquinho só, o que eu vou precisar para montar o telescópio? Fez a lista dele, acho que deu, é uma pena que ele não esteja aqui, acho que deu 10 mil reais, ele saiu por iniciativa própria, foi no Açougue, Açougue, Açougue não tem nada a ver com a indústria espacial, farmácia, padaria lá da cidade dele, arrumou os 10 mil reais e pediu, agora vocês podem mandar. Depois ele foi surpreendido lá com a Receita Federal, enfim, precisou de mais 5 mil reais, fez a mesma coisa. Isto é iniciativa. Vocês entendem que esse menino passou o pé em prefeito, secretário de ciência e tecnologia, ministério, tudo. Então, nós, nós, quando eu digo nós, gente da minha idade, nós somos incompetentes, porque nós temos cacoetes do século XIX. Então, vocês são a única salvação, pelo menos, para que a gente passe uma boa velhice. Então, eu estou aqui, não é para fazer uma palestra, mas é única e exclusivamente para entender como é que vocês gostariam que eu fizesse diferente nesse processo para que vocês pudessem estar colaborando, seja como mentor, seja como participante, seja como simpatizante. Bom, deixa eu só terminar aqui, que acho que tem uma parte importante aqui, que é o seguinte, a parte técnica, a gente faz uma classificatória, que aí vale para todo ano, não fica aquela coisa de competição funesta. A parte de avaliação é que é bacana, porque eles têm a oportunidade, quando terminam o projeto, eles vão dizer assim, agora nós vamos avaliar o projeto, o Belém, tudo envolvido com este mundo aqui, fazem avaliação e fazem uma autoavaliação, eles sentam no papel de juiz e fazem uma avaliação do próprio projeto deles, para quê? Para criar autocrítica, está claro? Então vocês percebam o que a gente está construindo. Bom, esse slide é vergonhoso, vocês vão me perdoar, mas assim, olha, quem quiser ver esse slide bem, está aqui, bit.ly slash, outra coisa, essa apresentação, essa apresentação, quem aqui conhece SlideShare? Essa apresentação está no SlideShare, qualquer coisa, a meu respeito, é ML Belém, então se for no SlideShare e procurar meu canal lá, você vai ter a apresentação, os links, tudo, sem problema nenhum. Aqui você tem oito passos, como aqueles passos do sujeito que é viciado, então tem oito passos aqui para fazer o programa, muito bacana, começa, escreve passo a passo, orienta o professor, a gente tem uma plataforma que o professor e o aluno e o pai, isso, gente, programa interessante, não é lição de casa que o aluno vai fazer para não tirar nota, é um negócio que ele vai fazer com o professor e com o pai, porque ele está gostando, isso é que é lição de casa. Bom, outra coisa, caderno, mochila, sei lá o que, isso não existe. Aonde é que o professor, pai, ou seja lá, quem quiser interagir com vocês tem que estar. Aqui você tem um lugar excelente para fazer gestão de projeto, aqui você tem uma plataforma excelente para deixar a turma aglutinada no dia a dia, eles ficam, quando eles têm que se comunicar é muito eficiente, um lugar para guardar os documentos que não tem isso de entregar a prova para o professor, um lugar que eles já usam, quer dizer, vocês não usam mais, não é só nós velhinhos que usamos o Facebook aqui, não é? Está certo? vocês trocaram pelo Instagram, que é muito mais difícil de usar num projeto como esse, porque você tem que ter uma capacidade de síntese muito grande e uma capacidade de estética muito bacana, porque isso aqui é muito sintético, mas é um exercício muito bacana. Como eu disse, não interessa muito o que a gente fez de formação formal, interessa o que a gente pratica. Isso é um pouco da nossa história na área de educação e aprendizagem. A gente começou em 2012, acho, até que a gente acabou fazendo a primeira empresa que era Space Trip for Us, essa empresa visava oferecer para as escolas a oportunidade de durante uma semana fazer um experimento em ambiente de microgravidade num satélite lançado na Estação Espacial Internacional. Quem aqui conhece a Estação Espacial? Todo mundo, não é? Então, eu achei que isso ia ser a oitava maravilha do mundo, inocentemente, vir para o Brasil desesperado para fazer isso, vendi um projeto. E a muito custo na Graded School, que é uma escola onde os alunos efetivamente não precisam tanto disso. Aí, como nós fizemos um projeto que é a construção de carros em miniatura da Fórmula 1, 2014, 2015, nós já fizemos um projeto mais em conta para as escolas. Arão? Já fizemos um projeto mais em conta para as escolas que é o 4x4 in schools, que é um carro de controle remoto. Desse tamanho que os alunos têm que fazer uma série de modificações mecânicas para atingir uma determinada performance. A gente fez para professores, é muito importante frisar o seguinte, isso é quase como se fosse uma corruptela, porque STEM é como casamento. Você já viu como é que você faz casamento só com um cara? Não faz, não tem casamento com um cara só. Você treina um cara para fazer o casamento? Não dá para fazer isso. Então, STEM é uma coisa que você faz de que forma? Aluno e professor. Então, a gente fez aqui um curso de familiarização, tá? Como fazer o seu conteúdo STEM? 2015, 2016, a gente fez um curso de empreendedorismo, trouxemos o Green Power, que é a construção de um carro elétrico, onde nós damos motor e bateria. O resto são os alunos que constroem. 2017, nós fizemos, eu esqueci, Formula One in Schools foi Abu Dhabi, Brasil, nós fizemos um campeonato aqui no Brasil e levamos o vencedor para Abu Dhabi, acho que tirou o 20º lugar, London, tirou 6º lugar, Green Power foi Burgenham, o campeão brasileiro e não me lembro, tirou acho que 30º lugar entre 150 carros e esses programas que envolvem viagem internacional, eles tinham a dificuldade da viagem internacional. então nós nacionalizamos esse programa Green Power é o ICAR, esse programa aqui, que é um programa de construção de um carro elétrico com as mesmas condições do Green Power, só que não tem a viagem ao exterior, nós fazemos um dia, um final de semana numa equipe de stock car ou numa empresa que os alunos escolham, o Bloodhound, que é o carro foguete, que eu descrevi para vocês, não vou falar mais, é o carrinho de isopor, e o Startup and Schools, que é um programa que a gente faz, todos esses programas que tem asterisco aqui, a gente faz com um parceiro nosso, que é Ideias de Futuro, que eu achei que estaria aqui, ah, está ali, olha lá, tá, esse pessoal muito bacana, a gente tem viabilizado uma série de coisas para escolas, eles fazem, eles fizeram esses programas aqui do Santo Paulo Sousa, patrocinado pelo Google, tá, agora em 2018, nós temos dois programas novos, que é o eMotorsport, que é uma equipe de, não sei, de Motorsport virtual, né, vocês tem aí os gamers fazendo sucesso lá fora, esse vai ser o próximo passo para os gamers, e o Bin lá, é, Binline for Schools, que é um programa que a gente prepara a equipe para disputar uma vácuo no CERN, no LHC, no acelerador, aonde foi descoberto o Boston de Higgs, todo mundo conhece aqui o LHC? Bom, aqui é, enfim, acho que não, acho que eu não vou gastar o tempo de vocês com isso, mas é o nosso impacto até hoje, eu acho que não é, não é nada extraordinário, você vê que tem um número pequeno, relativamente, é, modesto de escolas e alunos, mas a gente tem tentado, e nós estamos aqui exatamente para isso, para viabilizar esse programa em escolas, é, escalar esse programa. vamos, é, aqui, também não vou tomar o tempo de vocês, são três vídeos, um que fala do Bloodhound, um que fala do Green Card, e outro que fala do programa novo, tá, isso só, só clicando na apresentação, com quanto tempo eu estou? Faltam 15 minutos? É, eu prefiro gastar talvez com perguntas, porque vocês têm acesso a esses vídeos aqui, vocês estão vendo, isso aqui, é um carro que está preso aqui, ele é disparado através de um foguete, atravessa a quadra e vai até lá, então a gente tem um, um microcircuito que a gente coloca dentro do isopor, esse microcircuito gera dados, esses dados vão para a nuvem, aí quando os alunos desesperados querem saber quem ganhou, o que a gente diz? Vai lá, junta-se com o seu professor, faz a descargação, descarga desse arquivo, coloca numa planilha, faz o gráfico e faz as contas, entenderam? Senão não dá, gente, senão esses caras vão sempre pedir o prato que a mãe escolheu no restaurante, vão comer e o pai vai pagar, na vida não tem a mãe e o pai, gente, isso é muito ruim e não tem motivo de a gente castigar esses jovens para eles descobrirem isso tardiamente, vamos lá, esse aqui é o primeiro projeto que nós fizemos do carro elétrico nacional, isso aqui tudinho só tem know-how brasileiro, nada além disso, tá? E se trocar o motor dele e a bateria, ele pode concorrer no Green Power lá fora, no projeto internacional. aqui é um cartaz que você coloca na escola para os alunos procurarem o professor, enfim, aí tem um QR code que o cara conhece o projeto, esse projeto aqui é o do carro-foguete, tá vendo? Essas rodinhas que foram substituídas, né, a história do do eixo, aqui tem uma espécie de um busca-pé, esse projeto eu chamo de uma gravidez, porque leva uns nove meses, esse aqui a gente consegue fazer em um mês dentro da escola, né, então, é uma coisinha rápida. Cadê? É, que escola é isso? É no Metec da vida? É. Você tá aqui na foto? Tá. Aqui é um programa, é o Startup and Schools, que no final de semana você faz um Startup Weekend dentro da escola com um tema e as crianças fazem algum programinha, algum aplicativo, algo ligado a esse tema. Bom, quem não quiser ver a apresentação depois, pode fazer o seguinte, pra todos vocês que estão aqui, a gente pode dar uma consultoria, esse é o Faltam 15 minutos? Tá bom, obrigado. A gente pode dar uma consultoria especial pela atenção e pelo trabalho de vocês estarem aqui no final do dia. Então, isto aqui, olha, bit.ly barra cpr 11 whatsapp, wapp, é um grupo que quando você for nesse link, você entra no grupo. Não esqueça de dizer nome e pra que faixa etária você dá aula. Ok? Isso é bastante importante, que é pra que a gente dentro desse grupo possa estabelecer uma comunicação a contento. lembre-se do seguinte, você pode ser professor, aluno ou pai. Não existe preconceito nesse grupo de cor, raça, credo ou religião. Tá ok? Aqui é o movimento Learn Steam do Brasil. Quem achar, quem é tímido, não quer ficar no grupo, vai lá no movimento Learn Steam, fica ouvindo só, não tem problema nenhum. Já vi que o pessoal riu aí, porque quis ficar aqui, né? Já tô entendendo. Aqui é uma coisa mais de trabalho. Tem algum developer aqui? Ó lá. Gente, eu estou pedindo ajuda e colaboração de vocês. No programa Green Power, no ICAR, nós temos um bot. Eu tenho vergonha de dizer que é um bot, vocês não vão rir, hein? Mas nós temos um bot. Vai nesse link aqui, que você vai ganhar um amigo especialista em programas STEM e vocês devem, tem todo o direito de criticar, propor melhoria e propor como é que vocês fariam melhoria. Isso é uma oportunidade de trabalho, tá? Eu acho que eu terminei finalmente. Eu acho que isso. É isso aí. Eu agora, eu queria, eu queria que vocês tivessem perguntas, porque senão eu vou me sentir frustrado, porque eu vou dizer assim, pô, fui lá, falei, motivei os caras, aí alguém pergunta assim, e eles interagiram? Eu digo assim, ninguém fez uma pergunta. Aí eu tenho que chorar à noite, gente. Dá um help pra mim. Não é possível que vocês não tenham uma pergunta. Eu fico imaginando. Falei um monte de coisa aqui. Quem é que tá, quem é que tá familiarizado com o STEM? Duas pessoas. Já é alguma coisa. Alô, alô? Alô, 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 alô. Tá funcionando? Tá funcionando? Tá funcionando? Tudo bom? Boa tarde. Meu nome é Kelvin. Eu queria saber, esse projeto, ele vai atuar em paralelo ao aprendizado do aluno na escola normal? Se na escola, vai tentar substituir o jeito que o aluno aprende na escola? Se é uma coisa mais pra adicionar? Como é que vai ser se na verdade, é gradativo? Ele termina um projeto, já começa um outro? Ele pode, é o ano inteiro que dura? quanto tempo dura esse aí? Ele tem que ser, depende da idade, tem vários tipos de projetos? O curioso está excelente a sua pergunta. E essa é uma pergunta muito recorrente de professores. É assim, pra fazer isso, o sujeito não precisa nem estar na escola. Basta ele ter vontade de um local e ter um monte de gente pra fazer com ele. Eu não tenho nenhum vínculo com a escola. Quem quiser pagar mentoria, se você quiser fazer um grupo agora, vocês três aqui, disseram, olha Belém, vamos acertar uma mentoria, pode começar imediatamente. Ele não precisa ter zero de aderência ao programa escolar. Porque, veja bem, você lembra que eu falei que o que interessa é a desenvoltura? então o que me interessa, geralmente, você diz assim, ah, quem faz isso é professor de física? Não, eu quero que você seja professor de biologia, de geografia, de história, de inglês. Por quê? Porque eu quero que com o conhecimento que eles tenham, com o recurso que eles tenham, eles elaborem em cima. Esse é o grande lance. Você entendeu? Então não tem que ter alinhamento nenhum com nenhuma matéria. evidentemente, quando o cara vai fazer resolver uma equação de segundo grau, se ele já aprendeu na escola, é um item desprezível, você entendeu? Eu não estou descartando a escola. A escola é só o patamar, o alicerce que vai servir para ele botar a criatividade. Você entendeu? Nunca ninguém disse assim, olha, para que serve a economia de ficar? Para que serve a resolver lá a parábola? Então isso é um programa que pode ser feito dentro de uma empresa para melhorar o desempenho dos gerentes dela. Entendeu? Vai fazer um carrinho, eles vão pensar que estão se divertindo, vão pensar que estão fazendo um negócio para competir com o outro, mas na verdade eles estão aprendendo a trabalhar em grupo. Lembra que eu falei que tinha resolução de conflitos? Entendeu? E aí, gente, obrigado, viu? Você procurioso fez uma ótima pergunta. Ele está combinado comigo, viu, gente? Tem cachê ali. Para quem quiser, você quer fazer uma pergunta? Ótimo. Tem a Lili, levanta o braço, Lili, os folhetos. A Lili dá um folheto para quem não quiser fazer pergunta e quiser informação. Só a título de curiosidade, eu já tinha ouvido falar de um outro sistema, de um outro método também chamado STEP, que eu acho que ele é mais inserido dentro do currículo. Eu não sei se... Eu não conheço. Desculpa. Eu não conheço. É o acrônimo. O que significa STEP? É STEP. Ah, STEP. Não, eu não conheço essa metodologia. Eu queria só ver se era algo próximo ou parecido, se tinha uma diferença. Você vai encontrar essa metodologia com três nomes. STEM, só STM, sem o A, que é original. Tá? Aí, colocaram artes, mas aí, todo mundo aqui conhece a plataforma STEM, certamente, né? Steam, desculpa. Né? De games. Então, você imagina, como é que você faz para trabalhar esse acrônimo STEAM perto do marketing que tem a plataforma? Não consegue. Aí, o que aconteceu? Teve que voltar, embora você... A gente incorporou arte, mas teve que voltar e chamar STEM, porque era melhor. Você dava uma busca STEAM, aparecia lá uma porção de coisa de game, né? E tem uma corruptela que é STEM, S-T-H-E-M, que é Humanities. Na tentativa de dizer que nós nos humanizamos, mas, enfim. Mas, desculpa, eu, infelizmente, eu não conheço nada sobre... Eu até vou procurar dar uma olhada para me aculturar disso. Quem mais tem dúvida aí, gente? Eu estou vendo que só tem cara com dúvida aí. Tá. Boa noite. Meu nome é Rodrigo. Oi. Você teria como voltar os slides um pouquinho lá no início? Lá no início que você fala STEM, não é isso, não é aquilo. É porque lá você fala STEM, não é competição, e lá você diz como fazer. Aí tem uma certa competição. Aí você fala que STEM não é aula, mas você tem workshops. Workshops são aulas com um certo instrutor com uma pegada mais prática. isso que eu queria entender, não vi muita diferença. É assim, para você quebrar um paradigma que tem dentro da cabeça da pessoa, eu reforço muito isso, que você não tem que dar nenhuma aula expositiva e não tem que transferir conhecimento. dentro de uma oficina, você geralmente, você dá uma condição de que o oficineiro construa o conhecimento. se você tem uma espécie de uma condução não coercitiva, não é como advogado faz. E outra coisa que você falou da competição, isso aí eu fiquei muito contente que você notou, porque esse slide, ele é um slide que tem um resíduo da competição do Green Power. E a gente tirou isso, isso é uma classificatória. onde você vê a competição, existe uma classificatória. A gente não faz uma competição com vários carros no mesmo momento. Você faz uma medida de performance de cada carro isoladamente e às vezes remotamente. E depois você faz o que? Um list de pontuação onde esse carro, hoje seu carro está na terceiro lugar, fez 935 pontos. amanhã amanhã pode aparecer alguém com uma melhor performance, uma performance diferente, ter feito 945. Nada impede que você melhore seu carro, entendeu? É mais nesse sentido, porque quando você coloca a competição, dá a impressão que o primeiro é The Great e o segundo morreu, não tem mais chance de vida. É nesse sentido, entendeu? Mas eu olha, você é a primeira pessoa que nota esse problema da competição, escrito lá no slide. Eu vou ser obrigado agora a tirar. Obrigado. E aí, gente, quem mais? Tem um ali, Boa noite. Eu sou professor de design lá na Universidade Federal no Rio Grande do Norte. Eu queria saber se existe algum programa, alguma dica para implantar uma filosofia STEAM nas disciplinas de projeto de produto. se existe algum programa já pré-moldado, algum case ou alguma dica que ajude a implementar uma filosofia STEAM nas disciplinas que eu dou lá de projeto de produto. Ah, agora entendi. De projeto de produto. Bom, primeiro, eu estive conversando com a pessoa que organiza e a gente vai para campus par de lá, tá? Então, eu queria, depois que você trocasse cartão comigo, porque eu terei o maior prazer em adequar ou te ajudar a fazer algo nesse sentido. É isso que a gente precisa. Você entendeu? O que que acontece? Você diz assim, ele fez uma pergunta assim, agora eu lembrei, ah, o aluno faz um depois o aluno. Não, ele faz um depois ele fica tão enlouquecido que ele inventa outro dentro da escola. Eu não tô mais lá. Entendeu? Você não tá mais na escola. Ele inventa, ele faz com o grupo de alunos do ano anterior. Isso começa a disseminar. Entendeu? Então, é isso que a gente precisa. Eu não tenho, desculpa, nenhum exemplo. Quero conhecer em detalhe, depois você puder trocar cartão comigo e a gente vai fazer acontecer lá. tá bom? Aí ele se troca. Tem um professor ali de Guarapuava, é isso? Acabou o tempo, gente. Bom, muito obrigado. E eu espero que vocês tenham ficado lá no grupo, porque a gente troca ideia por lá, tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom?